Eu ia começar a dizer oi, eu ia ver que a base entrou no fundo. Agora acho que eu tô com a boca assim, ó. Mas a base! Fiz nada nas beijas, a gente até tirou esse aparelho. Pra ficar assim. Não ia gostar de me tátil. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Já estou de volta. Nem deu tempo da gente morrer de saudade. Vamos se pintar? Então aqui, ó, pra quem não está acompanhando a nossa saga, nós lançamos nós, eu, vocês e a nossa grife, a grife da Smelly F Pro, nós lançamos a paleta cores 2. Então eu tô numa saga de trazer 5 opções de maquiagem só agora, tá, gente? Porque eu ainda vou usar muito ela, com milhões de outras opções. Falei pra vocês, aqui neste jogo de cores temos mais de 100 opções, enfim. E hoje, a pedidos, a gente vai fazer uma maquiagem mais... Não muito! Eu quero exibir as cores da minha paleta. Mais clean, tá? Na última a gente deu uma emperuada, botão dourado, ciliano... Hoje a gente vai pegar mais leve. A pele eu passei só uma basezinha mais hidratante. E não fiz corretivo e não fiz nada ainda, tá? Pra gente fazer tudo junto. Tem uma linha aqui da paleta, inclusive foi uma sugestão de vocês, usa um dos trios que tu montou. Que é essa do meio aqui... Ah, do meio... Ah, uma das... Do meio, né? Que são três tons, ó. Que é um tom de bege opaco, um tom de marrom e tem rosa no fundo da composição dele, e um tom de... Um rosinha, coralzinho, vamos fazer os swatches aqui pra vocês entenderem do que estamos falando. Pera, eu não sei se eu peguei as cores certas agora. Ah, aqui, aqui, aqui. Ai, pera que fiz bagunça. Agora vamos pegar os swatches, não fazer do jeito certo aqui. Aqui e aqui. Ó, esses três tons juntos formam uma família, que a gente pode... A gente vai usar eles juntos hoje, tá? Hoje eu vou trazer uma combinação mais óbvia pra vocês. E esses dois tons aqui, eles servem muito pra transição também. Por isso que eu te falei que essa boleta era muito versátil. Então temos a opção de usá-las como cor principal, como usar na opção de transição também. Sabe que eu não pensei muito no que eu ia fazer? Pensei... Vou fazer. Tipo, peguei a paleta aqui, abri, vi mais ou menos o que dá pra fazer com a minha roupa, e é isso. Vou criar aqui junto com vocês, tá? Vou começar, então, com o tom de mais rosadinho, mais coralzinho que tem aqui, aplicando ele em toda a pálpebra móvel, tá? Ó, sem muito mistério. Aqui na minha pálpebra dá pra vocês entenderem bem a cor, enfim, a escolha dos pigmentos. É bem um coralzinho opaco mesmo, tá? Esse tom aqui é muito versátil, gente. Ele é neutro, tá vendo? Ele tem um toque de cor, mas ele tem neutralidade também. É um tipo de cor que eu gosto muito pra quem ainda não consegue fugir do óbvio, dos marrons, né? Mas quer se libertar um pouco, começar, tipo, se aventurar com um pouquinho de cor, sem se sentir fantasiado, esse tom aqui é ideal. Ai, eu lembrei que eu queria usar os três tons, agora eu já soquei isso aqui na pálpebra toda, pera. Vou dar uma apagadinha no início da pálpebra pra gente usar o tom bege opaco. Apaguei o início da pálpebra, tô só fazendo esse arremate aqui com o coralzinho, e eu vou deixar essa entrada de olho justamente pro bege opaco. Deixa eu limpar o pincel. E é ele que a gente vai agora. Ele é bem pigmentado, tá? Falta de tonalidade nele, não tirou a intensidade dele, ó, na hora de... É, ele é um tom muito bacana pra fazer limpeza também. O que que é o fazer limpeza, tá, gurias? Ah, eu vou esfumar, tu não te dá de fazer esfumado, porque tem muito pigmento. Suja o pincel nele e usa ele pra apagar o esfumado, sabe? Também pode usar ele como iluminador opaco pra ficar abaixo das sobrancelhas, se tu quer só aquela limpadinha pro dia a dia e não quer brilho, tu pode usar ele também aqui nessa região, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Ai, dá uma carinha bem fresh, né? E então, para esfumar... Cadê o meu... Cadê a E? Cadê a E? Meu pincel de esfumar aqui, CN37. Eu vou vir, então, no tom do meio, que é um tom excelente pra fazer transição, inclusive com outras sombras, provavelmente a gente vai repetir ele no decorrer da semana, como é tom de transição. Apesar de que na última maquiagem a gente usou amarelo pra fazer tom de transição, e ficou lindo. A gente pode sair um pouquinho da casinha sem se fantasiar. Mas talvez ele apareça, talvez não, não sei ainda, tá? Como a Ana falou pra vocês, não estou criando antecipadamente essas maquiagens, meu bem. O que é uma coisa... É arriscado. Mas se der errado, der errado, vocês estão aí pra me apoiar, então... Até a página 2 que eu sei. Bora, ó. Vou colocando bem de pouquinho o pigmento, porque eu não quero apagar o tom de coralzinho que eu usei na pálpebra, tá? Então, esse pigmento aqui, ele vem mesmo pra fazer a transição e dar um pouquinho de peso nessa região do olho pra tirar o inchaço. Como tu pode ver, eu dei uma regalada nesse esfumado, porque eu falei pra vocês que eu queria exibir minha paleta, né? Mas aí tu pode te conter um pouco mais e aproveitar a mesma combinação pra manter essa neutralidade, tá? Vou esfumar um pouquinho de lápis marrom só do meio pro fim, só pra dar um desenho no meu olho, tá? Olha como ela deixa um aspecto de sombra... Uma coisa de veludo, né, gente? Mesmo sem ter brilho, a gente conseguiu esse efeito. Com pigmentos mais claros é bem difícil. Eu achei que ficou lindo. Olha como o esfumado se mescla bem com ela. Nada de marcação. Ela esfarela um pouquinho, porque a gente consegue mesclar bem esses pigmentos. É bem bacana. Olha como tons opacos. É difícil, sem nada de marcação. Como eu já tava de máscara de cílios, gente, vou tentar aqui dar uma salvada com a Definition, que ela tem o pincel mais preciso na hora de desembarassar os cílios, né? Então vou ficar aqui penteando até os cílios entrarem no lugar. Botei um posticinho aqui, vou deixando ele secar enquanto eu faço a minha olheira. Aí já vou dar aquela seladinha básica no corretivo, antes que ele comece a dançar nessa região aqui. Vou começar com o quê? Vou começar com o contorno da paleta Essentials. Eu ainda não terminei o olho. Tu fica! O que a gente vai enfeitar mais, tá? Vou só terminar a pele aqui, começando com um pouquinho do contorno da Essentials, pra deixar a minha maçã um pouquinho mais marcada. E vou vir com o coral, nosso cream color da LF Pro. Blush cremoso. Qual é a minha aplicação favorita, que é com o pincel fofo? E vou usar o iluminador soft da paleta Essentials, na 01, já pra fazer o glow da pele, ainda que com bastante brilho, mas aquele glow mais natural, sabe? Não é o flash de luz, tá? Eu gosto muito, inclusive, dessa versão soft, né? Do flash de luz eu também gosto, mas eu acho que ele não fazia um winston. Enfim, o soft me representa mais. Vou aproveitar que eu tô com o iluminador na mão mesmo, e é ele que vai iluminar aqui abaixo também a sobrancelha, no cantinho interno também. Na parte de baixo do olho, como eu já tô com essa rebinha aqui de maquiagem que eu não consegui tirar, eu vou vir com o marrom rosado aqui, e eu não sei definir essa cor, gente, mas é uma roupa um pouquinho roda, tá? Pra fazer a linha abaixo dos cílios, trazer um pouquinho de peso, mas sem pesar, né? Porque é uma cor bem bacana, assim, de fazer transição e de somar também. Vou finalizar agora com máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo, porque eu tô achando que esse cílio ficou separado, sabe? Acontece principalmente quando, por exemplo, eu tava com máscara de cílios, usei lenço demaquilante pra tirar, e aí o meu cílio baixou. Só que como ele já tava rígido, eu tive dificuldade em fazer ele subir de novo, apesar de que a máscara me deu uma mão. Mas aí quando eu coloquei o cílio, o cílio curvou e o meu cílio ainda não tinha conseguido acompanhar o suficiente. Então, a máscara de cílios vai ajudar nesse momento. O batom vai ser o cream color, né? O mesmo que eu usei na bochecha, eu vou usar nos lábios, dando batidinhas. Deixa eu falar coitinho de saúde, sabe? E vou finalizar com o nosso regenerador pra fazer o efeito de gloss. Eu amo esse efeito com o cream color. Olha! Tcharam! Carota, verão! Viram só? Esse trio, ele vai entrar em muitas versões desses de cores que eu usei hoje, porque eu acho que, obviamente... Ai, abre a paletinha. Meu Deus, tá escorregando. Tipo, quando tu olha, assim, é ele que quebra o impacto da paleta, né? Em volta dele a gente tem amarelo, laranja, vermelho, pink, os roxos. E é esse trio aqui que dá aquela quebrada, né? Então a gente vai usar muito eles. Vocês gostaram? Não quero deixar sugestões pra meio que... Três? Pra nossa próxima versão? Vai ser arregalada, né? Pra gente vai intercalando, né? Fizemos uma bem perua, agora a gente deu uma segurada na onda, amanhã a gente já pode arregalar de novo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente já se vê daqui a pouquinho com maquiagem nova. Até lá. Tchau.